Olá, tudo bem? Hoje eu estou novamente na cidade de Guarulhos, no cemitério Primavera Azul, que é um local muito bem organizado e proporciona às pessoas o melhor acolhimento possível. E neste vídeo eu mostrei para vocês o local onde estão sepultados os integrantes da banda Mamonas Assassinas, Júlio Razeque, Dinho, os irmãos Samuel e Sérgio Reoli e Bento Inoto. Júlio César Barbosa, ou simplesmente Júlio Razeque, nasceu em Guarulhos no dia 4 de janeiro de 1968. O sobrenome Razeque é o seu segundo nome escrito ao contrário, César. Quando criança, era um menino quieto e muito inteligente. Já adulto, em um de seus primeiros salários, comprou uma guitarra. Em 1990, sua irmã caçula, Ana Paula, conheceu a Hilton de Queiroz Jr., do Juninho, que coincidentemente era primo de Dinho, o vocalista da até então banda Utopia. Percebendo a falta de jeito de Júlio com o instrumento, ele citou que na banda de seu primo havia um ótimo guitarrista, o Bento Inoto. A conexão com os meninos foi imediata. Em 1991, ingressou oficialmente, sendo o último integrante a entrar para a banda. Junto com Dinho, se tornou o principal compositor da Utopia e dos futuros Mamonas. Alexander Alves Leite, ou simplesmente Dinho, nasceu no dia 3 de março de 1971, em Irecê, na Bahia, mas com apenas dois meses de vida, se mudou para Guarulhos. Começou a cantar ainda na infância, onde foi a atração do coral infantil da igreja que frequentava. Na escola, fazia sucesso com as meninas, e era um terror para os diretores e professores. Dinho completou o segundo ano do segundo grau e decidiu largar os estudos. Em julho de 1989, ele estava assistindo um show da banda Utopia, formada na época por Sérgio Reoli, Samuel Reoli e Bento Inoto, no parque Secapa, em Guarulhos, quando subiu ao palco para cantar e seu carisma lhe garantiu o posto de novo vocalista da banda. Samuel Reis de Oliveira, ou simplesmente Samuel Reoli, nasceu no dia 11 de abril de 1973, em São Paulo. Desde a infância, era fascinado por aviões. Ele era o baixista da banda, irmão de Sérgio Reis de Oliveira, ou simplesmente Sérgio Reoli. Nascido no dia 30 de setembro de 1969, em Guarulhos, Sérgio era um dos maiores piadistas do grupo e o baterista da banda. Apaixonado por bateria, mostrava toda a sua energia nos palcos onde se apresentavam. O nome Reoli vem das sílabas iniciais de Reis e Oliveira, sobrenome dos irmãos. No final dos anos 80, os dois formaram a banda Ponte Aérea, junto com Bento Inoto, que mais tarde viria a se chamar Utopia. Alberto Inoto, ou simplesmente Bento Inoto, nasceu em Itacoaxetuba, no dia 4 de agosto de 1970. Bento ganhou seu primeiro violão aos 14 anos. Dois anos depois, sua mãe lhe trouxe uma guitarra de presente do Japão, e Maurício, seu irmão, ensinou-lhe algumas técnicas. Ele ficou obcecado, desenvolvendo habilidades técnicas das mais complicadas. Foi o único do grupo a ter frequentado a universidade, cursando alguns períodos do curso de Física. Conheceu Sérgio Samuel pelo seu irmão, onde acabou iniciando a sua trajetória. Originada pela banda Utopia, Mamonas Assassinas foi uma banda brasileira de rock, formada em Guarulhos em 1995. Suas composições conciliavam pop rock com diversos gêneros musicais, também por apresentações irreverentes e excêntricas. A banda esteve em atividade durante poucos meses, pois em 1996, devido a um acidente aéreo de comoção nacional, todos os membros da banda morreram, quando a aeronave na qual voavam com destino a Guarulhos, se chocou contra a Serra da Cantareira. Em seus poucos mais de oito meses de trajetória, eles gravaram um único álbum de estúdio, Mamonas Assassinas, lançado em junho de 1995, e que vendeu mais de 3 milhões de cópias no Brasil. A banda foi uma das pioneiras do gênero de rock cômico no país, e continua sendo celebrada e influenciando o cenário nacional da música, mesmo muito tempo após seu fim. Atualmente, o seu único disco lançado prevalece como um dos 10 álbuns mais vendidos do Brasil em todos os tempos. Agora eu mostrei para vocês o local onde está sepultado os Mamonas Assassinas, aqui no cemitério de Primaveras, na cidade de Guarulhos, que é subindo, bem lá em cima. Quadra 8, Alameda P. Você vê em reto, aqui nessa árvore, do mundo dos Mamonas. Aqui estão os Mamonas Assassinos, sepultados, como todos eles, no cemitério de Primaveras. Vale ressaltar que no segurança da banda, Sérgio Saturnino Porto também está sepultado aqui. Infelizmente, partindo muito cedo, uma fatalidade. Aqui no cemitério de Primaveras, com um dos Mamonas Assassinos, com dois, com dois, com dois. Enfim, esta é a minha homenagem para os mamonas acessíveis. O simples botão de rosa é muito mais significativo quando é dado em vida, do que uma coroa inteira de flores e o silêncio de um funeral. Dê flores quando as pessoas ainda podem sentir o cheiro, mas é depressa porque a vida passa rápido. Ame, abrace, ajude alguém. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.